11 e 18! Sabe aquele dia em que a gente tem canhão, papelzinho, estoura tudo, mas hoje o diretor brecou. Não sei porque o diretor faz isso comigo, isso é bullying que ele faz isso comigo. Vamos fazer entrega pro Sazô! Eu gostei disso, vou até fazer de novo. Vamos fazer entrega pro Sazô! Oi pessoal, um ótimo dia! Oi Bira! Oi, tudo bem? Oi Jusceline! Pode falar aqui, tá bom? Faz de conta, olha, vou te contar um segredo. Eu faço de conta que nem tá no ar. Eu faço de conta que nem tá no ar o programa. Não tem ninguém lá do outro lado, não é primeiro lugar de audiência, faz de conta que não é. Eu acho! Né? Né não, Bira? É verdade. Tu mora lá na Nova Floresta, né não, Jusceline? Sim. Sim? Há muito tempo? Quer fazer alguma denúncia de lá? Não, mentira, não é pra fazer denúncia não. Qual foi o prato? Coloca a foto da Jusceline aí, que a Jusceline ganhou. Olha aí ó, Jusceline, agora a Jusceline. Faz essa gracinha toda com o Sazô, cola Sazô na geladeira, cola até na testa o Sazô e fica com essa gracinha, né Jusceline? Estrela, tu tava chateada ali, Jusceline? Não? Tava feliz da vida? Tava? Tava mandando meu filho bater as fotos. Foi, tu mandou teu filho bater as fotos? Foi. Ele tava de castigo nesse dia? Não. Não? Tava bem? Tava, né? Tava. Bira, mais uma premiação do Sazô, né? A gente vai dar o micro-ondas hoje pra Jusceline. É isso aí, mais uma vez agradecer a participação das consumidoras, dos consumidores, também tem homem que cozinha também, né? A gente vê algumas fotos de alguns homens participando e tal. Então, agradecer mais uma vez que continue, a promoção vai continuar durante mais esse mês ainda, né? Com aparelho de jantar. Só um detalhe é que as pessoas, às vezes, enviam, mas não enviam foto, só alguma mensagem, né? Posso participar? Eu repito lá que pode participar, mas envia uma foto, tá preparando alguma coisa e tal, que no final do mês a gente vai estar selecionando a foto mais criativa, no caso da Jusceline, e vai estar ganhando prêmios maravilhosos. Além de concorrer durante a semana todinha, a sexta, com todos os produtos da Ginomoto. É, todas as vezes que a gente fala de Sazô aqui, eu falo dos 11 temperos, dos 11 sabores do tempero Sazô. E digo pra você que tá aí do outro lado, muito simples, acabou de fazer a comida? Pega o que você usou no Sazô, pega os temperos, seu tempero predileto, você pode misturar a carne com o tempero nordeste, pode misturar a carne ou frango, alecrim, com o tempero de alho, que fica tudo uma delícia. E aí faz aquela foto, põe o pessoal todo na sala, né, Mira? É isso aí, bem criativa. É, o que importa é mostrar a alegria que é esse momento de refeição em casa, né? Pegar uma época sazonal, alguma sugestão, nós estamos na época de carnaval, né? Criar alguma coisa elusiva ao carnaval e ver uma foto criativa, então vale a pena. No final, o ganhador vai que fizer um trabalho mais criativo e tal, vai estar ganhando. O que não falta é fantasia de carnaval, né? Tem aquela fantasia múmia que você enrola o papel higiênico todinho e se pode fazer assim, Jucilene? Pode. Não sei, né? Não sabe, né? Mas eu tô te dando uma ideia, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, Jucilene, que eu tô te dando uma ideia. Quem tá em casa te assistindo agora? Meus filhos, minha mãe, minha irmã. Minha mãe e meu pai. Meus colegas. Diz, que são seus colegas? De onde, são seus colegas? De lá do bairro. Essas daqui são tudo coleguinhas, olha. Colega lá da distribuidora Lopes. Diz o nome dos teus filhos. Júlio César e João Gabriel. Júlio César e João Gabriel, um beijo, peixinho, o coração explode. Nome da mãe? Antônia. Dora, tu pensou, foi? Essa é a Antônia. Ela pensou, né? Aqui é a criança. Um beijo pra Dora Antônia. E as colegas, são muitas? Tu devia ter trazido beijos, as colegas pra cá. Fazer a festa, né? Cadê? Eu tô só de olho em vocês, hein? São paga pra rir e balançar esse negócio aí. Pelo amor de Deus, ri direito, né gente? Vamos lá. Tu não tá rindo? Tá sim, né? Um beijo pras colegas também da Jusceline e pra todo mundo lá do Nova Floresta, que sempre participa, sempre manda foto, sempre tá aqui com a gente fazendo o programa da comunidade, seja fazendo denúncia, seja ligando, participando de todas as promoções aqui do programa e principalmente das promoções Sazon. O que a gente tem agora nesse mês de fevereiro? Eu já disse, mas eu quero que tu fale. Na verdade, um aparelho de jantar lindíssimo, tá, Márcio? Que a gente vai estar sorteando no final do mês de fevereiro, tá? E... Que participem, né? Muito bonito mesmo. Vale a pena participar. Ainda hoje vou estar enviando a foto do aparelho pra vocês ficarem mostrando aí durante o programa a imagem do prêmio e, mais uma vez, ressaltando a questão das cestas, que você pega lá todos os temperos de Sazon, sabor a milho, tem azeite, tem rano, tem vono, tem milho, tem toda a linha da ginomoto dentro daquela cesta lá que você vai passar um mês aí sem precisar comprar nenhum tipo de tempero. E pedindo para os nossos clientes, comerciantes, né, que não tiver Sazon, que compre Sazon, né, que é um produto já bem conhecido no mercado, é o líder nesse segmento e com certeza as donas de casa estão indo lá no seu estabelecimento atrás desse produto e muitas vezes não encontram. A gente vai mostrar hoje uma reportagem dos mercadinhos da periferia. Vamos falar sobre economia hoje aqui no programa da comunidade e falar justamente desses mercadinhos. Então, você que tem o mercadinho aí no bairro da sua cidade, aí nos bairros, nos menores bairros que sempre tem aquele lugar que é onde você se socorre, onde você esqueceu, esqueci de comprar o tempero Sazon, sei que posso encontrar lá na taberna do fulano, lá no mercadinho do ciclano. Qual é o telefone para contato, Bira? É 21 29 41 00. Repetindo, 21 29 41 00. Todo mundo, hein? 21 29 41 00. Obrigada, Jusceline. Mostra aqui o som. Obrigada. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, peraí, peraí. Posso ajudar? Ah, mostrou. Ele quer fazer a entrega, entregar aqui na mão dela. Vai registrar aqui. Pronto, segura aqui, Jusceline. Você vai aguentar, ele vai ajudar. Não, não, eu seguro, eu seguro, eu seguro. Pronto. Dá credibilidade aqui que ela tá recebendo. Tá recebendo aqui o micro-ondas que a gente anunciou durante todo o mês de janeiro. E esse mês de fevereiro vai ser o jogo de jantar. Vai continuar participando? Eu vou. Sim. Vai mesmo, né, Jusceline? Eu vou. Já venho participando há bastante tempo. Manda os seus colegas participarem também, pra poder elas virem pra cá. Obrigada, Bira. Obrigado mais uma vez. Cadê essa menina? Tá alegre ou não tão? Uh! Uh! Eita! Então, rapaz, tu pega o Ivan. Sazon! Ah, acredita, né? Mais ou menos isso aí, né? Sazon! Obrigada, viu? São 11 horas e 24 minutos. Você que tá aí do outro lado... Só abaixa essa bandeira aí. Pronto, aqui. Obrigada, meninas. Isso, pronto. Agora sim. 11 horas e 24 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá que a gente vai trazer a notícia de economia. O litro da gasolina continua sendo vendido a pouco mais de 3 reais. Eita, garota! E 45 centavos. E o álcool que tem tido um aumento no preço aí, parece que tá ficando intocado lá no posto. Viu, minha gente? Então, o álcool tá ficando parado lá nos postos de combustível, porque estão mais caros. Tá mais caro do que a gasolina. Dá pra acreditar nisso? 11 horas e 25 minutos. Roda a matéria. São mais de meio milhão de veículos todos os dias nas ruas da capital. Ainda mais agora que o preço da gasolina ficou mais barato. Eu que faço entrega de frutas, em torno de 70, 80 reais por dia eu gasto. A média é de 3 reais e 49 centavos o litro da gasolina comum. Mas tem postos que vendem de 3 reais e 45 centavos e até de 3,39. O que subiu de preço foi o álcool. Isso fez muita gente preferir a gasolina. Você acaba sendo forçado a abastecer com gasolina pela questão de autonomia e preço, né? O custo fica muito alto no álcool. Neste posto, na Avenida Torquato Tapajós, o litro da gasolina custa 3 reais e 49 centavos. Já o etanol está no valor de 3 reais e 55. Só em olhar, os motoristas já percebem que é mais em conta abastecer com gasolina. Mas vamos fazer a divisão. Valor do litro do álcool pelo da gasolina. Resultado, álcool 1,17 vezes mais caro. Álcool não compensa em lugar nenhum do Brasil. Do lado da refinaria, nos estados do sul, o álcool já está mais caro do que a gasolina. 7 por 1, você faz a conta, não vale a pena. A gasolina em Manaus está sofrendo uma redução de preço desde o início do ano. E com isso, alguns donos de pós-gasolina conseguiram um negócio bom com a distribuidora e baixaram o preço da gasolina. Com isso, anula a venda do álcool, porque ela quase que empata, iguala ou fica uma diferença muito pequena. Para os especialistas, além do preço, abastecer carro flex com gasolina é mais econômico aqui na capital. Aqui em Manaus, pela questão da distância, da parte logística, o álcool nunca compensa em relação à gasolina. Muito raramente eu vi isso. A gasolina mais barata deve continuar pelos próximos dias em Manaus. O sindicato diz que a promoção é por causa da baixa nas vendas. Olha só gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O álcool só compensa se ele for bem mais barato que a gasolina. E no fim das contas, no fim do mês, quando você fizer o balanço lá, ou no fim da semana, quando você fizer o balanço do consumo de combustível, como disse o consumidor aqui, a autonomia que o carro usou, a autonomia do carro em relação ao combustível e a gasolina, realmente compensar no valor. Porque do jeito que está, não está compensando nada. Está mais caro. O álcool está mais caro. E quando a gente fala que o álcool está mais caro, a gente está querendo dizer que o teu carro, que o nosso carro, vai rodar menos com o valor do álcool. Então gente, olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou resolve esse problema aí do álcool, ninguém vai mais abastecer com o álcool, porque não vai valer a pena. O Robson fez um teste com o carro dele, usando o álcool, e ele usou durante a semana, ele trafegou menos, ele fez menos quilômetros com o álcool, contando com o tanque cheio, do que faria com a gasolina. Então a autonomia é menor. A autonomia é menor. Então não dá para se deixar um carro, independente de ser 1.0 ou 2.6 ou o que quer que seja, entendeu? Vai queimar mais álcool do que a gasolina. Eu diria, eu estou aqui falando que eu tenho que dizer qual é a marca do carro, do outro. Não vou dizer. Porque ele já tem, não vou dizer. Deixa para lá. 11 horas e 28 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente está trazendo essa notícia aí para você sobre a gasolina e sobre o álcool. Álcool está mais caro, então eu vou logo dizendo, abastece com gasolina que é mais em conta, tá? E a gente continua falando aqui de carro, de trânsito, né? E a gente vai falar agora sobre um problema que nós vemos em todos os sinais. Crianças que se arriscam para pedir dinheiro, por esmola nos sinais de trânsito da capital. Muitas delas estão fora da escola, estão fazendo um favor para os pais que muitas vezes estão escondidos, e estão ali fazendo um trabalho infantil, porque na maioria das vezes quem está usando esse trabalho, quem está explorando esse trabalho da criança é o próprio pai ou a própria mãe. É um problema social que é preocupante e é um problema de todos nós. Vamos acompanhar a reportagem na tela, roda para mim. O esforço e a concentração são para não deixar as bolinhas caírem. Não só as bolinhas, goiabas, limões e até caroços de Tucumã. Próximo aos semáforos de Manaus é comum ver crianças que fazem este tipo de atividade. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez um levantamento e identificou 110 crianças em situação de trabalho infantil nos principais cruzamentos da cidade. Elas vêm principalmente em busca de dinheiro para ajudar na renda familiar. O trabalho começa quando o sinal fica vermelho. Aí eles mostram a habilidade. Depois, de carro em carro, pedem aquela ajudinha. E assim que o sinal fica verde, os meninos correm para as calçadas. Alguns motoristas ajudam com dinheiro. Minas estão na escola, não na rua. Tem que estar em casa estudando. Mas deu um trocadinho aí. Sim, dei. Tem que ajudar. Mas as autoridades que trabalham com serviços de proteção à criança e ao adolescente dizem que este é o grande problema. Para eles, dar dinheiro no sinal incentiva os menores em situação de risco a continuarem nas ruas. Porque a gente, às vezes, pode achar bonitinho, aí dá um real, dá dois reais e você vai alimentando essa cadeia viciada que temos, que não é da criança, mas do adulto que está por trás, explorando o trabalho infantil daquela criança e também do pré-adolescente e do adolescente. Na avenida Mário Ipiranga, próximo à rotatória do Eldorado, Zona Centro-Sul de Manaus, conversamos com alguns desses meninos. Este aqui tem 10 anos. Diz que pela manhã vai à escola e à tarde trabalha nos sinais. E diz também que tem tido lucro. De 30 a 50. O que você faz com esse dinheiro? Pra comigo. Este outro conta que trabalha como malabares por vontade própria. Eu vim pra cá porque eu não era acostumado pra cá. Vim pra cá e aí os meus primos me traziam pra cá, né? Aí eu me acostumei e agora faz muito tempo que eu tô vindo pra cá. No retorno da avenida Constantino Neri, em frente à Arena Amadeu Teixeira, encontramos outros meninos que também fazem malabares nos semáforos. Quanto tempo você fica aqui no Sinal, jogando as bolinhas? Pouco. Pouco quanto? Mais dez. Quanto que dá pra faturar aqui por dia? 20 reais. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente diz que os pais desses menores podem ser enquadrados nos crimes de maus tratos e abandono de incapaz. A pena somada é de até quatro anos de prisão. Mas para ela, um trabalho social deve ser feito antes do cumprimento da pena. Ir aos semáforos, conversar com as crianças, tentar um abrigamento, tentar uma família extensa, procurar os pais pra fazer uma orientação. Esse trabalho irá continuar, mas ao final, depois que essas famílias forem orientadas, a gente vai fazer o trabalho repressivo, que é justamente a aplicação da lei penal. E pelas esquinas de Manaus, os meninos continuam com seus malabares e eles vêm pra cá cheios de coragem e também de sonhos. Este nos revelou o dele. O que você quer ser quando você crescer? Policial. Policial, por quê? Porque eu gosto. É? É o seu sonho? É. A recomendação da polícia e dos assistentes sociais é evitar ajudar com dinheiro. Como faz este aposentado? O senhor normalmente dá dinheiro? Não, eu não dou porque eu acho que se o senhor der, eu estou alimentando a esperança deles. E infelizmente, tá mesmo. Se a pessoa quer ajudar, se a pessoa quer colaborar com uma criança, existe vários abrigos na cidade, vários locais que atendem crianças e adolescentes de forma organizada e realmente assistencial. A gente quando tá no sinal e vê uma criança dessa, no calor, na chuva, às vezes na chuva, chuviscando, tá ali, era pra tá brincando, era pra tá estudando, complementando o estudo da manhã, como a gente disse aí, como a gente viu que tinha criança aí que vai de manhã pra escola e de tarde vai pro sinal e tá aí juntando dinheiro para o adulto. Então não se sinta culpado. Você quer ajudar uma criança? Vá para um abrigo onde tem um trabalho, tem o abrigo Coração do Pai que fica no Japiim, tem o Janel Doyle, tem o abrigo Moacir Alves que fica no Alvorada, que são abrigos que atendem crianças com deficiência. Ajude dessa forma, ajude de forma organizada. Quando a gente dá o dinheiro no sinal, a gente não tá dando pra criança, a gente tá dando pro adulto que tá escondido, que está escondido, usando a criança num trabalho que é indecente. Sinto muito, mas é isso. Essa é a minha opinião. São 11 horas e 34 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que a gente tem dica, muda de assunto aqui, fala de coisa boa aqui no programa da comunidade, a gente vai amenizando a notícia e vai dar dica pra você que tá aí do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Vamos lá que eu quero ter uma conversa séria com você que tá aí do outro lado. E para o que você tá fazendo pra prestar atenção aqui no Calcitran. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não vai tomar qualquer cálcio não, né? Você vai tomar Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar Calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora preste atenção. Se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitran MDK. Esse roxinho aqui, olha. O novo Calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com Calcitran, você vai ficar osso duro na queda, viu? A linha Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 36, né? Vem aqui comigo, minha gente. Vem aqui que a gente vai falar aqui do nosso agora premiado. Quero mandar um beijo muito especial para a Lei de Nascimento, lá da Reverso 92. E está aqui, olha. Reverso 92 e seu jeito reverso de ser. É o nosso agora premiado de hoje. Para participar é muito fácil. Você vai ligar para os telefones 3307-3950. Vai dizer que quer participar e quando eu ligar para você e disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O quê? Repita! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção você que está aí do outro lado, hein? 11h36, vamos lá dar uma passeada lá no nosso Facebook? Vamos ver o que está acontecendo lá no Facebook? Coloca para mim aqui na tela o nosso Facebook para a gente ver o que está acontecendo aí. Quero saber quem está ligado conosco, Terezinha Félix, um grande beijo, Terezinha. Licácia Silva, manda um beijo, um abraço para mim desde já, agradeço. Beijo, Licácia! Vanderlei Oliveira, Janaína Tavares, um beijo para o pessoal do Petrópolis que é aqui perto. Doralice Fernandes, Márcia, manda um alô para o Lago do Limão, em especial para a família Fernandes. Lago do Limão, um grande beijo para vocês. Sesc Encarnação, parabéns pelo programa, obrigada, Sesc. Vanderlei Oliveira, um beijo para você e para a Betânia, para todo mundo que mora na Betânia. Anélia Silva, beijo Anélia. Euri Melo, um grande beijo. Renatinha Barbosa, João Nascimento. Lá em Codajás, bom dia pessoal de Codajás. Um grande beijo para o pessoal de Codajás que é a terra do açaí. Mari Nilce Vasconcelos, oi Mari Nilce, tudo bem? Marcita Cabral, manda um beijo, tem 10 anos, é a Marcela Nenenzinha. Um beijo Marcela, um grande beijo para você. João Nascimento, Lucinaldo Amorim do Lago do Limão, já mandei um beijo. Um beijo para o Lucinaldo, um beijo para o Jaime, Jason Ramos. Licácia já mandei, está dizendo que está sem energia elétrica lá no Puraquequara, hein? Pessoal da Manaus Energia, vamos embora se ligar aí, que o pessoal do Puraquequara está reclamando aqui no Facebook. A Anélia Silva está dizendo que está horrível, que tem ladrão para tudo quanto é canto, não pode mais nem na padaria comprar pão. Juarez Santa Brigida, Jefferson Oliveira, Júnior Estiloso, Joel Garcia e todo mundo que está ligado conosco aqui. Vamos tentar bater 2 mil likes hoje, hein, meu povo? Está em 1.700, são 11h38, já tem uma hora de programa para a gente bater essa meta. Beijo, gente, daqui a pouco a gente volta. Beijo, gente, daqui a pouco.